No início da semana foi anunciado que 125 novos ônibus com ar-condicionado podem começar a circular por Salvador no próximo final de semana. Já em Lauro de Freitas e outras cidades da região metropolitana de Salvador, a situação é diferente. Os ônibus com idade média de 11 anos não têm previsão de serem trocados. Em abril deste ano, a Agerba prometeu lançar uma licitação para renovar a frota, que estava prevista para acontecer em dezembro de 2017, mas vem sofrendo com adiamentos. Enquanto aguarda os novos ônibus equipados com ar-condicionado, GPS, Wi-Fi e itens de acessibilidade, a população já paga desde o dia 4 de abril de R$ 4,00 a R$ 7,90. Nas ruas, a população não anda satisfeita com o estado de conservação do transporte nem com a tarifa. É, tem que melhorar mais os veículos, né? Porque os veículos, você pode reparar, estão bem precários, né? Porque você aumenta a passagem, mas não ajeita os ônibus. Para mim, não resolve nada a população. Eu acho absurdo, né? Porque eu ando raramente aqui, mas eu percebo a diferença do transporte daqui, tanto dos micro-ônibus, dos ônibus maiores. Os micro-ônibus, a questão da acessibilidade também, que não tem para cadeirantes e a falta de manutenção dos ônibus. É lamentável, porque a gente, consumidor, paga caro, não tem a contrapartida, um serviço de dignidade, né? Ônibus que quebram facilmente, cansei de pegar ônibus para quebrar aqui, entendeu? E não tem sentido.